Fui olhando corda crua Que entende a função De que vale a presilha Se não tiver um botão De que vale o amor Se não vier do coração Por ser um homem dos bastos Trago a querência comigo De que vale um loro Se não tiver um estribo De que vale um abraço Se não vier de um amigo De que vale um abraço Se não vier de um amigo Assim crandei a vida Pela destreza da mão Sai um trançado de estouro De que vale um bosqueiro Se não tiver um bom couro De que vale um preparo Sem os encontros do moro E o tempo mostra aos poucos Que todo mundo é igual De que vale um cabresto Se não tiver um buçal De que vale o bem Se for menor do que o mal De que vale o bem Se for menor do que o mal Assim tranqueia a vida E desse jeito me agrada Por isso acolher o sonho É o mesmo sonho da amada De renascer esperança Num rancho de alma barriada De renascer esperança Num rancho de alma barriada De jakedes a�etta De que vale um papá É o mesmo te amo